olá meninas e meninos bem vindos a mais um vídeo do meu canal então o vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas eu este mês estou um bocadinho contida nas comprinhas porque não tenho visto assim nada que me agrada mas eu vou vos mostrar uma coisinha que eu comprei numa loja online que eu conheci há pouco tempo que é a rada beauty são umas coisinhas que eu experimentei mandar vir e fiquei super contente com os produtos que eles têm eu depois deixo o site para vocês irem ver experimentem porque vocês vão gostar os produtos são espetaculares têm uma variedade enorme e eu adorei o que eu recebi e em dois dias vocês recebem e podem pagar contra entrega ou seja vocês podem pagar quando receberem os produtos e são umas coisinhas que eu comprei também nas lojas do chinês bom eu vou começar então pelos produtinhos que mandei vir da rada beauty para começar eu mandei vir dois produtinhos de edição limitada da essence são dois cremes de mãos que eu estou completamente fã e este já está bem usado porque eu todos os dias o utilizo de manhã e à noite à tarde porque eu estou viciada no cheiro este é de banana e chocolate negro que é uma edição especial de inverno assim ele promete 24 horas de hidratação realmente ele dura muito tempo nas mãos e eu sinto que ele hidrata muito muito bem depois este aqui é de morango e chocolate preto também também em edição especial de inverno que promete a mesma coisa eles são a base de manteiga de karité que é ótimo e óleo de coco e depois têm o aroma a morango e banana que é espetacular e depois mandei o famoso bálsamo de lábios da eos que é assim esta bolinha super engraçado e por dentro ele é assim o bálsamozinho este é de frutos de verão que tem um aroma e um sabor espetacular eu estou completamente viciada neste produtinho também os outros estavam esgotados mas eu vou tentar depois mais tarde mandar vir os outros sabores que são até vários o batomzinho custou 6 euros e pouco depois mandei vir uma paletinha da selic que eles têm várias este é de edição limitada é o iCandy 871 que é assim como as paletinhas normais da selic mas depois diz aqui candy collection e eu estou a adorar as cores são lindíssimas assim eu adoro estas cores fazem mesmo lembrar os doces e os nomes de cada uma delas também é nomes de doces as cores são lindas lindas e tem uma pigmentação espetacular porque eu já fiz assim uns swatches para experimentar e eu estou a adorar as cores e qualidades da selic eu descobri há pouco tempo este site mas sem dúvida que vou continuar a comprar lá depois coisinhas da loja dos chineses eu comprei este conjuntinho de blushes que traz blushes de um lado e traz bronzers do outro que custou 2,95 euros é da eslove e este é no tom 8 assim as cores são lindas eu adorei acho que são daquele tipo de tons que eu gosto de utilizar são tons assim mais naturais e depois tem a cor número 9 também que é ligeiramente mais escura para quem tem peles mais morenas depois comprei 2 vernizinhos um da clichê que é o chocolate que eu por acaso não tinha que é assim um castanho muito giro ele não tem brilhos é um castanho normal e depois comprei este da glamour que é na cor 786 que é assim um azul misturado com roxo ele faz assim uns reflexos à luz é muito giro eu adorei esta cor nunca tinha visto e sem dúvida fiquei depois comprei mais uns blushes este conjuntinho é da weenie não diz a cor o número e custou um euro e meio assim são muito giras as cores também traz um pincelinho que provavelmente não utilizo este pincel mas qualquer das maneiras eu adorei as cores eles têm várias diferentes também mas estes são os tons que eu mais utilizo por isso eu vou testar estas depois lá também comprei esta mini base para experimentar esta é da yes love como é a marca que eu gosto eu trouxe para experimentar é liquid makeup custou um euro e meio e a minha cor é a 04 porque era um tom intermédio que é o mais semelhante à minha cor por isso foi a que eu trouxe ela tem um pump normalmente estes pumps até são bastante bons e eu até gosto das bases deles não têm assim uma cobertura alta mas tem uma cobertura média e eu até gosto do aspecto que elas dão à pele depois por fim para acabar porque foram pouquinhas coisas que eu comprei eu comprei a revista ativa deste mês e por mais um euro e meio vem este conjuntinho de maquilhagem que eu achei super giro para já em tons roxos porque também havia em tons preto e branco com verniz e batom vermelho que eu também gostei muito mas a optar vai ser dos roxos então terás duas sombras a marca é Trendy que são muito giras é um tom assim cinzento com partículas brilhantes e o outro é assim um roxo muito giro elas parecem ser de boa qualidade pelo menos não parecem ser daquelas que esfarelam depois vem este verniz que tem uma cor super gira também da mesma marca é um vernizinho pequenino mas é muito giro a cor e por fim veio um gloss da mesma marca também que também é assim um lilás muito bonito platinado muito muito giro eu gostei imenso e pronto meninas foi só isto que eu comprei mas eu apesar de pouca coisa gosto de sempre partilhar com vocês espero que tenham gostado do vídeo eu vou continuar a fazer mais vídeos provavelmente hoje já vou fazer mais alguns porque hoje estou com tempo e apetece-me fazer pronto meninas então até o próximo vídeo